Beleza, galera, tudo bem? Eu queria falar sobre um filme que chama Suncoast. Talvez não é muita gente que está atrás de informações sobre esse filme, mas seria um filme, de tantos filmes ruins que a gente tá vendo no cinema, seria um filme bom pra você assistir em casa, né? Um filme que tem Laura Leaning, Yuri Harrison e Nico Parker. Tudo que tem Yuri Harrison e Laura Leaning tem que assistir. Eu, pelo menos, eu adoro os dois, tudo que eles estão fazendo, eu vou lá e corro pra assistir. Se eles estão juntos no mesmo filme, então, pô, aí que eu vou mesmo. Esse filme é dirigido pela Laura Chin, é Laura Chin, isso. É uma autobiografia, ela tá dirigindo e ela escreveu o roteiro desse filme. Ela conta a história de um drama pesado que ela passou, particular, na família dela, na qual o filho dela tem um câncer terminal, uma situação, assim, horrível pra uma mãe. E aí, com isso, ela tem que lidar também com a filha dela mais velha, que tá naquele momento de transformação de adolescência, né? Tentando descobrir algumas coisas. Então, tem aquele conflito entre mãe e filha, né? A responsabilidade da mãe de ter que cuidar do seu filho, que está completamente dependente, né? Que já está nos últimos momentos de sua vida. E também lidar com o comportamento e a personalidade da sua filha. E aí, com isso, temos um outro personagem que é introduzido do Uri Harrison, na qual tem esse relacionamento mais amigável, mais gostoso com a personagem da Nicole Parker. Essa personagem da menina, que é da Nicole Parker, ela é a Doris no filme, e ela tem aquele momento de responsabilidade, de ter aquele peso emocional que a sua mãe traz pra você, e aquele peso de querer se descobrir como pessoa, como adulto. Ela tá querendo conhecer a vida dela, né? E com isso, aquelas influências de escola acabam interferindo nos comportamentos dela, que, obviamente, isso acontece. Só que aí, esse lado de ela trabalhar, o peso emocional da mãe, de ter que trazer aquela carga de responsabilidade, você tem que cuidar do seu filho, e, ao mesmo tempo, você tem que deixar de pensar em você pra cuidar do seu irmão e tal. Então, esse lado que essa menina Nicole Parker, ela faz, ela faz isso muito bem. Ela tem um gentil mais manhoso, mais fofinho, de poder lidar com essas situações, de atuar, pra falar a verdade, né? Só que, pra mim, o que ganha mesmo é o relacionamento entre ela e mãe, que é pesado, e o relacionamento entre ela e Uri Harrison. Quando ela está fora desse relacionamento, que ela não tem o conflito amigável com o personagem do Uri Harrison, e não tem o conflito emocional com a mãe, a personagem, talvez, fique um pouco perdida. Ela fica numa influência de uma amizade, num momento de escola, que é pouco explicado. parece que ela é uma aluna nova na escola. Só que não é muito explicado, né? E aí ela, com essa evolução delas, a transformação dela de comportamento por causa dessas influências, acaba interferindo também no comportamento dela dentro de casa, na responsabilidade de cuidar de seu irmão, que, infelizmente, já está indo embora. Então, assim, esse filme tem um peso dramático que é responsável pra essa personagem da Nicole Parker, e eu acho que quando ela está sozinha em tela, ela é fofinha, bonitinha, mas eu acho que falta um pouco mais de profundidade. Falta um pouco mais de chamar a responsabilidade de tomar decisões grandes no filme, de fazer uma narrativa bem mais pesada, que chamasse mais atenção. Mas eu acho que o que vale mesmo é o relacionamento dela com esses dois atores de mais de grande nome, como a Laura Linney e Uri Harrison. E, pra mim, é o que ganha o filme. A Laura Linney, pra mim, excepcional. Adoro ela, aquela mãe mais rancorosa, né? E uma mãe que tem... Pô, claro, a gente entende a responsabilidade de, sabe, de ter um filho ali que pode ir embora a qualquer momento. Só que o filme não é tão depressivo, assim. Tem momentos tristes. Na forma que também tem momentos engraçados e tal. Só que o filme não é depressivo. Então, dá pra assistir. E no momento de um pouco mais de alívio, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais leve, na qual é o relacionamento com Uri Harrison, pra mim, é o que ganha mais o filme ainda. Porque o personagem do Uri Harrison está sensacional. Ele tá mais sarcástico, tá mais leve, tem mais conhecimento, né? Ele traz mais um pouco de alívio cômico. E isso faz com que o filme fique um pouco mais gostoso de se assistir. Eu acho que, por enquanto, desse ano tão ruim, que tá tendo de tanto filme ruim, esse filme aí, o Sam Coast, pra mim, talvez seja um filme que um pouco mais mexeu comigo esse ano. Então, eu vou colocar ele, por enquanto, no topo da lista. Tá? E esse filme, pra mim, o Sam Coast, pra mim, é uma nota 8.4. Pra mim, esse filme é gostoso de se assistir. Não seja um dos melhores dramas dos últimos tempos. Não, tá longe disso. Eu acho que faltava um pouco mais de carga emocional pra isso. Mas é um filme que é agradável demais pra se ver, com boas interpretações. É um filme que, dentro do que a gente tá vendo aí, vale muito mais a pena que muita coisa por aí. Então, assiste esse filme, o Sam Coast. Se você não assistiu, vai atrás. E se você assistiu, concorda aqui comigo ou não. Se você gostou, se talvez, por enquanto, esteja com um dos melhores filmes de 2024, tá? Abraço, tamo junto. E é nóis. é nóis. Vamos lá.